Quando o Cuco chama? O Zunzun na rua era como o zumbido de moscas. Os fotógrafos estavam apinhados por trás de barreiras patrulhadas pela polícia, com as máquinas narigudas preparadas, o seu bafo a subir no ar como vapor. A neve caía sem parar sobre gorros e ombros. Dedos enlevados limpavam as lentes das máquinas. De vez em quando havia surtos de cliques ao acaso, com os presentes a ocuparem o tempo de espera tirando fotografias à tenda de lona branca que estava no meio da rua, à entrada da casa alta de tijolos vermelhos por trás dela e à varanda do último andar da casa, da qual o corpo tinha caído. Por trás do grupo compacto de paparazzi encontravam-se carrinhas brancas com enormes antenas parabólicas nos tejadilhos e jornalistas a falarem, alguns em línguas estrangeiras, enquanto técnicos de som com auscultadores andavam por perto. Entre filmagens, os repórteres batiam com os pés no chão e aqueciam as mãos em chávenas de café quente vindas do café de movimento a algumas ruas de distância. Para ocupar o tempo, os operadores de câmara com os seus gorros de lã filmavam as costas dos fotógrafos, as varandas, a tenda que ocultava o corpo e depois reposicionavam-se para filmar grandes planos que a abrangência e o caos tinham explodido na rua sossegada e coberta de neve de Mayfair, com as suas filas de portas pretas brilhantes e molduradas por pórticos de pedra branca e flanqueadas por arbustos em tupiário. A entrada para o número 18 estava isolada com fita. Entreviam-se no átrio para lá da entrada alguns funcionários da polícia, alguns deles especialistas forenses vestidos de branco. As estações de televisão já tinham dado notícia há várias horas. Os mirones apinhavam-se nos dois extremos da rua, contidos por mais polícias. Alguns tinham vindo de propósito para ver, outros tinham feito uma paragem a caminho do trabalho. Muitos erguiam o telemóvel para tirar fotografias antes de prosseguirem o seu caminho. Um homem novo, não sabendo qual era a varanda que interessava, fotografou cada uma à vez, embora a do meio estivesse ocupada com uma fila de arbustos, três globos regulares e viçosos, que mal deixavam espaço para um ser humano. Um grupo de raparigas tinha trazido flores e tinha sido filmado a entregá-las aos polícias que ainda não tinham decidido qual deveria ser o lugar apropriado para elas e as depositaram, constrangidos, na parte de trás da carrinha da polícia, conscientes das objetivas das câmaras a seguirem todos os seus movimentos. Os correspondentes enviados pelos canais de notícias mantiveram um fluxo constante de comentários e de especulações em torno dos poucos factos sancionalistas de que estavam a par. Caiu do seu apartamento no último andar por volta das duas da madrugada. A polícia foi alertada pela segurança do prédio. Não há ainda sinal de que vão remover o cadáver, o que levou algumas pessoas a especular. Não disseram ainda se ela estava sozinha quando caiu. Equipas entraram no prédio e irão levar a cabo uma busca exaustiva. A história fez passar para o segundo plano notícias de política, de guerras e de desastres. E todas as suas versões cintilavam com imagens do rosto perfeito da vítima do seu corpo flexível e escultural. Numa questão de horas, os poucos factos conhecidos tinham alastrado como vírus a milhões de pessoas. A discussão em público com o namorado famoso, o regresso sozinho à casa e os gritos ouvidos e a queda final, fatal. O namorado tinha ido refugiar-se numa clínica de recuperação, mas a polícia manteve-se inescrutável. Os que tinham estado com ela na noite da sua morte eram perseguidos pelos meios de comunicação. Foram preenchidas milhares de colunas de jornais e de horas de notícias na televisão. E a mulher que jurara ter ouvido uma segunda discussão momentos antes de o corpo cair tornou-se momentaneamente famosa e foram publicadas fotografias suas, mais pequenas, ao lado das imagens da bela rapariga morta. Mas então, perante um gemido de decepção quase audível, ficou provado que a testemunha tinha mentido. Ela retirou-se para uma clínica de recuperação e o principal suspeito saiu da clínica, como dois bonecos, o homem e a mulher, numa daquelas casinhas para indicar o tempo que faz, que nunca podem estar cá fora na mesma altura. Sempre era suicídio, afinal. E depois de um momento de pasmo, a história ganhou um novo fogo mais fraco. Escreveu-se que a vítima era uma pessoa desequilibrada, instável, inadaptada ao super estrelato que os seus excessos e a sua beleza tinham provocado. Que se moveram num círculo de gente imoral e com dinheiro que a tinha corrompido. Que a decadência da sua nova vida tinha feito escarrilar uma personalidade já frágil. Ela tornou-se numa lenda exemplar com lives de satisfação com o mal dos outros. E tantos jornalistas fizeram alusões a Ícaro que a revista satírica Private Eye lhe dedicou uma coluna especial. Por fim, o franzinho foi-se dissipando em notícias recantadas e até mesmo jornalistas deixaram de ter o que dizer. A não ser o que já tinha sido dito demasiado. Olá, eu o chamo Nuno Pomoceno. Este livro chama-se Quando o Cuco Chama, da autoria de Robert Galbraith, o pseudónimo policial de J.K. Rowling e esta é a minha sugestão para livros lidos. Espero que tenham gostado e obrigado por me terem ouvido.